Mas o que não sabemos é que estamos... O que tu não sabes? ...sozinhos no universo. À partida, pode parecer incrível... Atras no universo para quem não sabe. ...pensar que a Terra é o único planeta habitado. O universo contém bilhões de estrelas como o Sol. Devem seguramente existir também bilhões de planetas parecidos com a Terra. Mas temos ainda a descobrir um planeta em volta de outra estrela. Mesmo que houvesse planetas, teria necessariamente de haver vida. Todos os outros planetas do sistema celular são maravilhados hostis. Nem mesmo o mar, o mais parecido com a Terra, tem o menor vislumbre de vida. Alguns cientistas... Tchau, espera-se aqui. Já chega a nós do universo. É que eu vou conseguir este mesmo. Duvido. Uma civilização. Deve custar apenas um pouco mais a notar do que o nosso. A nossa poderia enviar naves de reconhecimento automáticos através da galáxia. Dentro de alguns dimensiones. Um curto escuro. Já vou conseguir mesmo. Que bom! Ganhei! Que as pessoas ficam com cultura geral. Atras no universo, para quem não sabe. Patinho!